Paracatu, Jaqueline passou pelo bloqueio, Jaqueline passou pelo bloqueio, Dani Coutinho foi quem liderou o Minas na conquista do bicampeonato, Jaqueline, mais uma pra ela. Do outro lado, Roberta e Jaqueline, a paralela ao melhor estilo Jaqueline. Levantamento da Kika, Jaqueline ataca e explora o bloqueio. EZ, bom o saque, bom o saque, bola abaixa e se virou o Jaqueline, aí pode botar na conta da experiência. A Camila é algo, Jaque, essa não deu pra Camila, se bem que ela tava na bola. Contra-ataque, Poli Raimova, distante da rede, era difícil, Jaqueline no bloqueio. Que recepção da Gabi Cândido, Jaqueline é muita habilidade, né? Grande cobertura da Kika, Jaqueline de novo! Olha a Jaqueline entrando na parte... O Osasco, bola pra Jaqueline, Jaqueline! Da Sabrina, boa recepção da Gabi Cândido, Roberta na maior distância, Jaqueline, Jaqueline! Tandara com o Roberta, Tandara e Roberta, Roberta mudou o rumo! Nesse segundo set são as ponteiras que estão se destacando. A Jaqueline... Na Bright, vamos ver o Osasco se arrumando em quadra, Jaqueline pra botar no chão. É a chance que tem o Minas, um tocaço do Osasco agora! Entrou pra baixo também, ó... Curtindo com a Macri, e agora não deu pra Carol Gattaz! É Jaqueline no simples! Saque vem pra cima da Pridaroit, Macri, bloqueio pra cima da Carol Gattaz! Jaqueline de novo! Ela vai trancando a rede do Osasco! Certo! 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 Jove! E потом, vamos ver com a Macri! E aí comi...